É trita, colegas, é trita! Mais um doizinho pra vocês, dois babados em um só vídeo. Hoje a gente vai falar da By Pamela, gente, que ela meio que foi expulsa aí do condomínio dela. Gente, tá uma zona, eu vou explicar tudo pra vocês. E vamos falar também do Mota, de conversa aí com uma outra coleguinha. E a Nanda, gente, ó, buguei total, mas vou explicar pra vocês. Então vem comigo que esse vídeo tá muito babado. É nóis! E aí, galera, tudo bom? Pano! Mais um vídeozinho pra vocês aqui no ar, meus amores, e hoje dois em um. Dois babados em um só vídeo. Vamos começar falando da By Pamela, gente? A Pamela postou a história chorando, ela tava muito, muito mal. Tadinha, gente, eu morri de dó, sério, eu fiquei mal de ver ela assim. Eu não gosto de ver as pessoas chorando, gente. Sempre quando eu vejo alguém chorando, eu fico triste junto também. E ela postou falando do lugar que ela mora, do apartamento que ela mora, do prédio, do condomínio. Que o pessoal do condomínio tava meio que pedindo pra ela se retirar do condomínio. Eu não sei o que aconteceu antes, gente. Porque eu acho assim, nenhum apartamento, nenhum prédio, nada, manda alguém se retirar. Ou, né, pede pra pessoa se retirar. E pede pra pessoa não falar nada nas redes sociais e tal. Se a pessoa não fez alguma coisa. Eu não entendi o antes, porque a Pamela só postou chorando, falando que ela vai ter que sair do condomínio, né, do prédio que ela mora. Que é uma pena, porque eles tavam, né, ela e o Henrique tavam já decorando tudo. Que tava tudo do jeitinho deles, tava tudo com a carinha deles. E agora eles vão ser obrigados a sair e tal. Eu não sei o que aconteceu antes, gente. Eu vou jogar os stories da Pamela, depois eu dou minha opinião pra vocês. Joga! Gente, eu não sei o que falar pra vocês, não. Juro. Mano, quanto estresse, quanto estresse. Só isso que eu tenho pra falar, mas eu tô nem aí. Se eles queriam que a gente saísse, conseguiram. A gente vai sair daqui, sim. A gente vai alugar pra gente. E é isso, cara. Gente, eu não vou falar pra vocês mais o que aconteceu. Porque falaram que eu não posso ficar falando do condomínio no meu Instagram. Véi, até isso eles querem controlar. Mas enfim, de boa. Em relação ao negócio da água, a gente vai ter que pagar sim. Ai, na moral, velho. É tanta injustiça. Vocês não tem noção. Boa noite, galera. Tudo bem? Estou calma. Já dormi. Já desestressei. Já acalmei os ânimos. Ai, gente. É isso, sabe? Eu prefiro não falar mais nada sobre. Ainda tá matutando aqui, né? Que eu tô mal, né? Ainda com a situação. Mas lá tudo vai ficar bem. Entendeu? Nada acontece por acaso. Vai ter tudo certo, tá? A gente tá aqui calculando a ideia, né? Pensando se... Na verdade, assim. O problema de se mudar é mais um desgaste, né? Porque, mano, de novo, velho, num ano já vai ser, tipo, a quarta vez que eu vou me mudar. Eu não aguento mais me mudar. Eu só quero, sabe? Achar um lugar onde eu fique, sei lá, naquele lugar por dois, três anos, sabe? Eu só quero... Aqui é tão facho. Não aguento mais mudar. Mas, tipo, é a primeira vez que eu tenho que me mudar realmente por problema de terceiro, sabe? Tipo, as outras vezes que eu me mudei nesse ano foi pra, tipo, querer um espaço maior e tal. E a última vez foi na mansão, vocês sabem. Acabou que era muito longe, era Atibaia. E agora é isso. Mas tudo bem, gente. A gente já tá dando uma olhadinha em alguns apartamentos. E a gente vai fazer com calma. Se a gente for realmente se mudar, a gente quer fazer com muita calma. Porque a gente quer achar um lugar que a gente fale, não, agora sim. Agora a gente vai ficar aqui. Não vai sair daqui, não. Aqui a gente fica. Se nossos filhos nascer, a gente fica aqui. Mas é isso, gente. O que me dá mais dó é porque, velho, a gente acabou de terminar a decoração do AP. Tá tão lindo, tipo assim, tá tão a nossa cara. Tá tão perfeito. Isso que dói mais no meu coração, sabe? Que eu deixei esse apartamento, tipo, com a nossa cara, do nosso jeitinho. Enfim, ó. Já tu começa a ficar querendo chorar. Mano, que babado rosa. Bom, é, mas é o que eu falei pra vocês. Eu fiquei muito triste de ver a Pamela assim. Não deve ser fácil, que nem ela falou, né? Ela decorou todo o apartamento. E aí, de repente, tem que se desfazer daquilo, né? Mudar de novo. Realmente é complicado. Mas também, gente, é o que eu falei. Nenhum prédio, nenhum apartamento, manda alguém se retirar. Ou, né, pede pra alguém se retirar. Ou atormenta a vida da pessoa se algo não tá acontecendo. Eu não sei o que aconteceu antes porque a Pamela não falou. Ela só falou essa parte, né, do condomínio. Ou eu não peguei essa parte. Não sei se ela falou outro dia e eu não assisti os stories dela. Mas, gente, alguma coisa aconteceu. Talvez a Pamela e o Henrique, por serem youtubers, né? Por gravarem vídeos e tudo mais. Talvez eles estivessem fazendo muito barulho, entendeu? E prédio é fogo, gente. Eu moro em prédio e é muito fogo. Qualquer coisinha, os vizinhos já estão ligando e reclamando. O gerador já liga, síndico já liga. Então, assim, eu tomo muito cuidado aqui onde eu moro no meu apartamento pra não fazer barulho. Os meus vídeos são gravados todos de manhã ou à tarde. Porque à noite não dá, gente. Realmente atrapalha os vizinhos, né? Eu tenho vizinho aqui do lado, tenho vizinho em cima e embaixo. Então, não tem como, né? Prédio é uma caixinha, gente. A gente mora dentro de uma caixinha. Por isso que é gostoso morar em casa, né? Que você tem um pouco mais de liberdade. Não sei se é isso que aconteceu com a Pamela, tá, gente? Não tô afirmando nada. Mas eu realmente acho muito estranho um prédio tomar uma atitude dessa, né? Pra eles terem tomado uma atitude, alguma coisa tava incomodando os vizinhos ou alguém no Henrique e na Pamela. Mas realmente é muito triste, eu entendo o lado dela. O que vocês acharam de tudo isso? Que viram o antes disso? Porque eu não vi histórias da Pamela sobre algo que tivesse acontecido no prédio. Então, por isso que eu tô tão confusa. Se vocês sabem o que aconteceu, comenta aqui embaixo pra me ajudar. Porque realmente eu não peguei essa parte, eu tava dormindo rosa nessa parte. Então comenta aqui embaixo. E o que vocês acharam dos stories dela, triste, né? Que vai ter que mudar de novo e tudo mais. Comenta que eu quero muito saber. Tá gostando desse vídeo? Não esquece de dar o joinha. Colegas, ó, senta o dedo rosa nesse like. Eu confio em você. Confio no meu time de FB e Rosa. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Tem vídeos novos todos os dias aqui no canal pra vocês. Ou se inscreve aqui embaixo pra você não perder nada. Ah, aproveita e ativa o sininho. Clica no sininho aqui embaixo. E toda vez que enviar vídeo pro YouTube, o YouTube te avisa. Vem fazer parte do nosso time de FB e Rosa. Que só cresce a cada dia e tá sempre o quê? De olho nos coleguinhas. Vamos agora pra bavada número 2 desse vídeo. Que babado. Vamos falar do Mota, gente. JP Mota. Que é assim. Eu achei que ele tava meio que voltando com a Nanda, né, galera? Porque os dois estavam bem assim próximos. O Mota tava sempre falando da Nanda. Eu até fiz vídeo aqui no canal. Ele criou um filtro pro Instagram com o nome da Nanda ao contrário. Gente, era muito óbvio, sabe? E ele sempre comentava coisas fofas na foto da Nanda. Dando a entender que ele queria voltar. Dava indiretas pra Nanda no Twitter. Era muito óbvio. Eu vou jogar o comentário e depois a gente comenta. Joga! Mano, eu tô chocada, Rosa, em Cristo. Ela comentou na foto da Sofia Espanha. Na verdade, eu achei assim. É as gatas para uma Sofia, hein? Não conheci ela não. Muito linda. O Mota escreveu assim. Sabe o que acontece se a gente se encontra? Hum? E aí a Sofia respondeu. Sei. Sim. Manu, o que que é isso? E aí o Mota respondeu com duas carinhas assim, sorrindo. Gente, eu achei isso tudo muito estranho. Assim, pelo que eu tô vendo, não partiu do Mota, né? Partiu a Sofia. Mas o Mota concordou com aquilo. E aí também tem comentários de amigos do Mota falando. Eu sei o que acontece. Eles são dois bebês. Então, gente. Pera aí. É Mota e Sofia ou Mota e a Nanda? Eu fiquei muito confusa. Eu falei, cara, o que que tá acontecendo? E aí eu fiquei com várias teorias na minha cabeça. Porque assim, colegas. O Mota tava ali empenhado em conquistar a Nanda, gente. Então, o que que será que aconteceu? Será que a Nanda não quer voltar com o Mota, gente? Será que a Nanda realmente pra ela foi um ponto final? Ela não quer, ela quer seguir a vida dela. Ela tá em outra. Ela não tá afim. E o Mota, sei lá, tentou, tentou, tentou. Ele realmente gosta da Nanda, mas ele foi vendo que não rolava. E aí ele falou, ah, vou partir pra outra também. Vou trocar saliva rosa com outra. Só joguei. Será que foi isso, gente? Ou será que, não sei, né? Ele tá meio que em cima da Nanda, mas ao mesmo tempo em cima da Sofia? Ou a Sofia tá interessada nele? Muito estranho, gente. Assim, eu tô muito bugada. Eu fiquei tipo, mano, o que que tá acontecendo na minha vida rosa? Eu tinha certeza que o Mota e a Nanda iam voltar, gente. Sério mesmo. Eu tinha certeza absoluta que eles iam voltar pelas coisas que eles estavam postando, né? Eles não, galera. Vamos ser sinceros, o Mota tava postando. A Nanda em nenhum momento mostrou que ela queria voltar com o Mota. Ela em nenhum momento comentou coisas que dessem a entender isso. Nada, gente. Nada. A Nanda não fez isso. Quem fez foi o Mota. Então, será que ele tava querendo e a Nanda não? E aí ele resolveu partir pra outra? Eu tô muito na dúvida. E é nessas horas que eu preciso de você que faz parte do meu time de FB e Rosa pra me ajudar nessa. Primeiro, o que que vocês acham que aconteceu? Vocês acham que foi isso? Que o Mota tentou, tentou com a Nanda, cansou e agora tá partindo pra outra? Vocês acham que é só a Sofia que tá interessada nele? Vocês chipariam Mota e Sofia ou não? Vocês só chipam Mota com a Nanda mesmo, o Jonanda? Vocês querem que eles voltem? Comenta aqui embaixo a opinião de vocês, colegas. Vocês sabem que nesse canal você tem espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês amanhã com mais babado daqueles. Beijo, beijo, beijo. Amo muito, muito, muito vocês e fui!